Sim galera, escorpião Não, 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 não Não, não Aqui Aqui Olha Olha só Meu Deus galera Aqui Vocês estão vendo Vocês estão vendo o que eu estou vendo Não, escorpião Escorpião É só você arrastar o dedo Que você consegue uma hora Fazer isso aí Como eu já fiz Olha É só você puxar Quando você toca pra alguém Como tem um C É só você arrastar o dedo pra lá Pro lado Esquerdo Esquerdo Tá Que uma hora vai Como o Dibala já fez o escorpião Galera Eu vou deixar O link na descrição O APK Não O APK pra Não Não Eu vou deixar na descrição Não Eu não vou deixar nada Na descrição Eu vou deixar só Nada Nossa galera Uma hora vai assim Eita Será que foi escorpião galera Será Tocou pro Cristiano Será Foi bicicleta Ou foi escorpião Não sei Foi bicicleta Nossa O Messi Agora foi bicicleta De novo Nossa O Messi Foi agora Escorpião Nossa O Messi conseguiu O Messi conseguiu Fazer escorpião O Messi conseguiu Fazer escorpião Olha só De novo escorpião Só que é o Messi Nossa galera É muito tímido Se você quiser fazer Na vida real É só você fazer isso E com o Messi Você arrasta o dedo E vai pra lá Quando a bola chegar Você Levanta os dois Dois pés E arrasta pra lá Pô Você faz escorpião Até na vida real Funciona É sim E ele es E ele é 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 O feio de bicicleta Ele é E ele é Cominhada Só o feio de bicicleta A bola Não, 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 não O assistente Pô Ele é Bicicleta E ele é E ele é E ele é E ele é Esse flag é down, e ele hits. Just needed a bit more composure to get that shot on target. Sends it long. Defenders are looking to the assistant, but the flag stays... Shoots! Good effort there. And that's lofted upfield. Good block there. And he stayed onside. Ronaldo shoots. Oh, that was a real chance. Ronaldo! He really should be hitting the target. They're appealing, but he's onside. He's onside here. Defenders are looking to the... On the volley. Oh, the keepers blocked that one. He's knocked it long. Volley goalwards, and that's off target. Nossa! And he stayed onside. He's onside here. Just the goalkeeper to beat now. Good save by the goalkeeper. Oh, that's confident goalkeeping there. Keeper ops to throw this one out. Surely now! Ronaldo shoots. What a finish! And he's looking, but the assistant's flag is down. Just the keeper to beat. Shoots! He's off the mark for his new team. Explosição Minuto. 히ing Okay. Hey, maas. Tamo aqui. No aplicativo, né? De novo. Vocês vieram. Isso, né, galera? Vocês viram isso? O que é 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 isso? They're appealing, but he's onside. Oh, here's Messi. And he's looking, but the assistant's flag is down. Defenders are looking to the assistant for the flag. Messi! Oh, good catch by the keeper. Keeper opts to throw this one. Ronaldo shoots. He's got a good hand behind there, and he plays a ball back. They're appealing, but he's onside. Oh, he's got a good hand behind there. Oh, Blade Man. Hoisted upfield now. Ronaldo! Oh, that's well over. That's lofted upfield. Coutinho fires one. The goal of the bike is from Goutinho. From Felipe Goutinho, right? Look at this. He's onside here. Sends it forward. He must score. Oh, he's onside here. Oh, that's confident goalkeeping there. Thrown out by the keeper. Ronaldo shoots. His first goal for the club. What a better. Nossa, galera. Foi muito bom. Aqui é o Dingo Alves. Nossa, galera. Nosso goleiro nem conseguiu pegar. Olha só. Taki-taki. Sends it forward. Oh, good catch by the keeper. He chooses to throw this one out. And he's stayed onside. Well taken by the goalkeeper. Oh, here's Messi. He's lost a mark for his new team. A great goal. Not to admire a skill like that. That's lofty that field. Fast inside. Messi! Alves with a fine save. That's high. And won't trouble the keeper. Ronaldo! He should have been on target. He's knocked in long. Ronaldo shoots. And that's off target. Hoisted at field now. Ronaldo! He should have been on target. Confident goalkeeping there. Thrown out by the keeper. But Coutinho fires one. And that's lofty that field. Ronaldo shoots. That chance has gone. He should be hitting the target. Oh, he's onside here. And he's stayed onside. Need to throw it. The assistant's kept his flag down. He's onside. And he's looking. But the assistant's flag is down. Oh, here's Messi. Coutinho fires one. He shouldn't have been on top. He sends it long. Coutinho fires one. Ronaldo! Not the best header there. He's knocked in long. And he's stayed onside. He's onside here. And he's stayed onside. Coutinho fires one. Oh, well taken by the goalkeeper. Keep the hopes to throw this one out. Defenders are looking to the assistant for the flag stage down. Ronaldo shoots. Oh, he's onside here. Long ball there. Coutinho fires one. Oh, that's well over. Sends it long. And he's stayed onside. Taki-taki-rumba! And he's looking. Nossa, galera. Que que foi isso? Olha o Cristiano Ronaldo. Passou do Cristiano. Nossa, galera. O Cristiano não conseguiu pegar a tempo. Ih, pô. Olha. 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 Foi. Foi. Agora foi, galera. Hum. Eu falei que demora muito. Demora muito. É só você esperar. Você conseguir. É só você rastar o dedo pra cima. O botão C. O botão C você vai tocar pra... A velocidade que você quer. E arrastar o dedo. Nossa, galera. Que que foi isso? Nossa. Olha. 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 Nossa, galera. Meu Deus. Agora foi. Agora foi. Agora foi. Agora foi. Aí o dado do Gabriel Jesus. Tocou na bandeirinha. Que que acontece se a gente toca na bandeirinha, galera? Olha. 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 So much pressure. What a chance. Solid strike there. Never in doubt. Which way is he going to put it? So we're off. Which way will this game go? Defenders back on the ball. Oh, he's onside here. Não. Defenders are looking to the assistant for the flag stage down. Made in field. Oh, he's onside here. Moving down the flags here. The assistant's kept his flag down. He's onside. And he's looking for the assistant's flag is down. Oh, baby. Taki, taki. 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 Tchau.